Próxima semana em Laços de Família, eles ainda não perceberam, mas todo mundo já sentiu um clima. Você acha isso certo? A mãe viaja, ela recebe ele em casa e ficam lá os dois. O pavor da Camila se deixar envolver pelo Edu. Laços de Família, de segunda a sábado, 11h45 da noite.